Olá amigo internauta que está aí navegando pelo gsn.net.br Estamos chegando para falar sobre esse acidente que vitimou o Eurípides Jerônimo de Souza de 64 anos Ele que estava fazendo frete e o caminhão foi até a rodovia Cândido Portinari sem controle Ele acabou esmagado por um outro caminhão O Eurípides foi enterrado nesta manhã no cemitério Santo Agostinho aqui na cidade Na manhã desta sexta-feira nossa equipe esteve no local do acidente O dia foi de limpeza na pista e conserto da mureta que divide a rodovia O motorista estava parado nesta casa na rua Américo Caraviere, na Vila Raicos, onde faria um frete Uma família estava de mudança Segundo relatos, Eurípides estava dentro do caminhão quando ele desceu em alta velocidade rumo à rodovia O seu Eurípides veio fazer um frete na sua casa, é isso? Isso, na casa da minha mãe Aí ela contratou ele para vir, ele chegou Aí após chegar, nós íamos tirar o carro para fora E no decorrer do tempo, ele pegou e desligou o caminhão e ficou esperando No que ficou esperando, o celular dele tocou No que ele tocou, ele estava conversando normal com nós Ele tocou, ele foi atender, de repente nós escutamos um barulho Aí o caminhão começou a descer desgovernado Aí pegou e foi parar na pista de lá Foi uma coisa assim, cinco segundos foi de uma vez Ele não conseguiu nem frear alguma coisa assim E aí eu, minha mãe, meus filhos, meu irmão, todo mundo E meu esposo, todo mundo ia dentro do caminhão E aí vocês, nesse curto espaço de tempo, o caminhão desceu em uma velocidade rápida E vocês foram, acionaram aí a polícia, o bombeiro, como que foi? Isso, aí o pessoal mesmo pegou e ligou Aí nós saímos e descermos desesperados, gritando E foi coisa horrível, de terror mesmo A gente fica triste pela família de lá Ora a Deus, que conforte o coração E estou feliz pelo fato de Deus ter dado livramento a seis pessoas da família O caminhão seguiu este caminho A rua termina a poucos metros da rodovia Nenhuma espécie de rampa no local foi capaz de parar o pesado Eurípides teve tempo apenas de jogar o veículo um pouco para a esquerda Antes de invadir a pista As cenas registradas no local foram impressionantes O motorista foi arremessado para fora do caminhão E acabou esmagado pela carreta que transportava cimento Imagens do momento mostram como os veículos ficaram Morador da vila São Sebastião Eurípides era muito conhecido na região A gente mora no mesmo bairro, né? Ele é muito conhecido no bairro Ele fazia esse trabalho de frete e vende salgados nos campos de futebol A vida dele é essa aí Fazia tempo que ele dirigia esse caminhão? Ele estava acostumado com esse tipo de profissão? Faz, faz bastante tempo que ele mexe com frete Faz muitos anos que ele mexe com isso aí O pessoal do bairro está tudo chocado, né? Um acidente desse, ainda mais com ele, uma pessoa Qualquer outra, né? Mas ele é uma pessoa muito gente boa O bairro inteiro sente, né? A cobertura completa sobre este acidente Que chocou toda a cidade A gente acompanha nas páginas do Jornal Comércio da Franca Na edição deste sábado Um abraço para você e até a próxima E até a próxima